Vamos falar de Capitólio. Choveu muito em Capitólio na noite da última terça-feira, na madrugada de ontem, e o acesso principal da cidade está interditado por causa de uma obra de urgência próximo ali à serialista Capitólio. A secretária de obras da Prefeitura de Capitólio, a Letícia Silva, informou que manilhas de escoamento de água de um córrego para a represa ficaram obstruídas devido ao acúmulo de sujeira levada pela chuva. E por causa dessa obstrução, que segundo a secretária oferece risco aos motoristas, o Departamento de Obras está fazendo as intervenções necessárias. O acesso mais fácil a Capitólio agora, nesse momento, é pelo Novo Trevo, que vai sair lá na Prainha. O novo Trevo, que está em construção ainda, mas tem acesso seguro, você sentir do Piuí Capitólio, você passa o Trevo principal e logo à frente tem o Trevo que está em construção, você faz o acesso a Capitólio por este Trevo.